Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua, eu sou o Caio Nobre, meus amigos, hoje é dia de falarmos aqui sobre uma enquete que colocamos lá na aba comunidade do nosso canal relacionado aos lutadores que poderão vir em futuros Combat Packs, mais precisamente no Combat Pack 2, que é o próximo aí. Eu coloquei 5 opções ali no YouTube, que é o máximo que ele permite, senão eu teria até colocado mais. E tivemos também sugestões de vocês ali nos comentários, então a gente vai passar primeiramente por essas opções que vocês colocaram ali. E no final do vídeo a gente vai dar aquela passadinha ali no Top 5, que foram os mais votados dentre as opções que eu coloquei. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Não se esqueçam novamente de me seguir aí nas redes sociais, tá aparecendo aqui embaixo o meu Twitter e o meu Insta pra vocês, então bora lá. Começando aqui, meus amigos, com as opções que vocês colocaram aí na seção de comentários, que tiveram algumas bem interessantes aqui. Já adianto aqui, os mais votados, cara, obviamente, foram os ninjas do Mortal Kombat, que todos estão doidos aí, inclusive eu, pra poder vê-los. Imaginem só todos os ninjas conhecidos do Mortal Kombat ali dentro do roster do Mortal Kombat 11. Nossa, seria um negócio muito bonito, cara. E começando aqui com a primeira opção e uma das mais votadas por vocês nos comentários, que é o nosso querido Ermac. Ou Error Macro, né, cara? Que era aquele bug maravilhoso que deixava os ninjas lá do Mortal Kombat 1 com a roupa vermelha. Daí nasceu o personagem do Ermac aí no Mortal Kombat Ultimate, depois ele ganhou uma história e tudo mais. A gente teve um pequeno vislumbre dele ali no Shinsung, que tem aquele poder dele que usa telecinese pra poder bater o cara de um lado pro outro. Eu gostaria muito de vê-lo no Mortal Kombat 11 também, com um moveset completo, alguns golpes remodelados, Fatalis também, cada vez mais brutais aí, porque a gente sabe que no Mortal Kombat X ali, ele é um dos caras, se não o cara com o Fatalic mais grotesco dessa edição da franquia, mano. É bem bizarro o negócio mesmo. Além dele ser um ninja style pra caramba, né, mano? A gente vê quando ele cai lá da ponte na cripta, aquela skin que ele tá utilizando, remodelada ali, ficou muito top, cara. Eu gostaria muito de vê-lo aí também. Uma outra opção que foi bastante mencionada aqui é o Fudim, que eu também acredito que já tá na hora dele aparecendo no Mortal Kombat, pelo amor de Deus, porque acho que a última vez que a gente viu ele como personagem jogava foi no Mortal Kombat Armageddon, cara. Depois disso, no Mortal Kombat 9 ali, ele não chegou a aparecer, pelo que eu me lembro. Apareceu só no Mortal Kombat X ali no modo história e ficou por isso mesmo. E pelo que a gente soube no Mortal Kombat 11, né, complementando aqui, ele morreu. Pelas mãos da Frost ali, a mano da Cetra, né? É complicado. Outra personagem que foi bastante mencionada aí nos comentários é a nossa querida Shiva, que os rumores apontam fortemente pra chegada dela no Mortal Kombat 11 sim, em um Kombat Pack, provavelmente o 2, assim como o Fudim, cara. Tem rumores muito fortes aí falando sobre os dois aparecendo nesse próximo Kombat Pack. E eu acho também que seria bem interessante vê-la no Mortal Kombat 11. Nós tivemos o Goro no Mortal Kombat X e até colocaram na seção de comentários, eu achei bem interessante que, como nós tivemos o Goro ali, por que eles não colocam o Quintaro como personagem jogava no Mortal Kombat 11? Poxa, seria bem legal se isso acontecesse também. As próximas duas opções que eu vou mencionar aqui, eu acredito que vão vir sim, porque eu acredito que eles não colocariam Cassie e Jack no roster principal e depois não trazê-los, que é o Kung Jin e o próprio Takeda, cara. Principalmente o Takeda, pelo amor de Deus, que o personagem é muito foda. E eu acredito fortemente que ele será um dos próximos personagens a aparecer aí num Kombat Pack. E falando do Takeda, a gente não pode esquecer do pai dele também, né, meus amigos? O nosso grande Kenshi, que apareceu morto na cripta aí. Porém, muitos têm esperanças que ele possa vir aí futuramente num Kombat Pack do Mortal Kombat 11. E realmente, cara, o Kenshi é um personagem excepcional. Como eu já mencionei em vídeos anteriores aí, acho que foi na evolução de Fatalities do Kenshi, que eu comentei, inclusive. Dentre os personagens novos que eles criaram pro Mortal Kombat, a partir ali do Mortal Kombat Deadly Alliance, Deception e tudo mais, ele foi um dos melhores, assim, disparado. Então, acho que seria bem legal se eles o colocassem no Mortal Kombat 11 futuramente. Outro que foi muito mencionado aqui, cara, que eu não sei muito bem como é que seria ele no Mortal Kombat 11, mas eu fico bem curioso pra poder ver, é o nosso grande Motaro, rapaz. Que deu aquela sumida no Mortal Kombat X ali, desde aquele momento que foi feita aquela maldição pra eles terem só duas pernas. Meu Deus, que plot zoado, mano. Ele foi morto no Mortal Kombat 9 de uma forma bem precoce, porque o Raiden tava a pé da vida, e depois ele sumiu, cara. Então, assim, eu fico bem curioso pra poder ver como é que seria o moveset do Motaro, como é que eles fariam ele ali, se fariam com duas pernas, ou se fariam ele quadruped mesmo. Nossa, seria muito louco. É claro que o feiticeiro mais ia da puta da franquia Mortal Kombat tinha que ser mencionado, que é o nosso grande Quan Chi, que perdeu a cabeça, literalmente, pro score no Mortal Kombat X ali. Por mais que ele seja um cara safado, eu gostaria de vê-lo no Mortal Kombat 11 ali também. Outro que foi mencionado aí é o Havik, que foi um cara pouco explorado nessa era moderna do Mortal Kombat, né? Mortal Kombat 9, 10 e tudo mais. Ele apareceu ali nas HQs e botou pra quebrar naquela história sensacional. Inclusive, eu ainda vou fazer um vídeo especial sobre o Havik, fiquem ligados. A Nitara também foi citada. Ela é uma personagem que eu, particularmente, não curto tanto, mas que seria até legal mesmo vê-la, porque ela caiu muito nas graças da comunidade do Mortal Kombat. O Heiko é um personagem que eu gostaria de ver, que foi colocado aqui também nas opções. E assim como o Havik, foi pouco explorado até o momento. Ele apareceu mais nas HQs do Mortal Kombat X. Mencionaram aqui também o interesse amoroso do nosso grande Bihan, né? A Sirena, que eu também fico curioso poder saber como é que seria o moveset dela nessa era moderna. E por fim, dentre os mais mencionados aqui, nós tivemos Chameleon, que eu acredito que eles não explorem tão logo, entendeu? Talvez no Mortal Kombat 12 aí, não sei. E o nosso grande Curtis Striker, que eu fiz um vídeo recentemente aí falando sobre a possibilidade dele vir num Kombat Pack ou não devido a um tweet do Edboom. E agora a gente parte pras opções que eu coloquei lá na nossa aba comunidade do canal. E eu vou começar aqui da quinta posição entre os mais votados. Nós tivemos muitos votos aí. Eu agradeço de antemão a todos que participaram. Foi muito legal e bem divertido também fazer essa apuração. E a quinta posição, cara, dentre estes que eu coloquei aqui no YouTube, vai para o nosso lagarto Reptile, cara. Que eu até fiz um vídeo de evolução de Fatalities dele aí recentemente no canal. É um personagem que eu curto pra caramba. Eu gostaria de vê-lo no Mortal Kombat 11. Principalmente com esse estilo de jogo mais cadenciado que ele trouxe. Os Fatalities dele, utilizando os atributos do Reptile, ficariam bem grotescos e brutais também. Nossa, eu fico muito curioso poder ver. E a quarta posição vai para o nosso ninja chuvoso, o portador da música Purple Rain, Purple Rain. Exatamente. Esse personagem delicioso aí que só apareceu lá no Mortal Kombat 9. A gente teve ele no Mortal Kombat X no modo história. E com alguns mods eles conseguiram fazê-lo jogável no Mortal Kombat X. E no Mortal Kombat 11 ele só apareceu até o momento com a mobilidade do Alanis. É complicado, meus amigos. Mas eu gostaria demais de ver o Rain remodelado, Fatalities, Moveset, Feral Blow, Crushing Blow. Tudo, cara. Ia ser muito legal. A terceira posição fica para os robôs da iniciativa cibernética, Cyrax e Sector. Que já apareceram aí no Mortal Kombat 11 no modo história. Inclusive com o Moveset já praticamente prontos. Então as possibilidades deles virem num Kombat Pack futuro são bem altas. Porque os personagens estão praticamente prontos, cara. A gente já tem o Moveset deles ali feitos pro modo história e tudo. Então eu acho que não faria sentido eles não colocarem os dois. A segunda posição fica pro grande ninja Smoke. Que eu também gostaria demais de vê-lo de volta aí. O Smoke humano no caso. Porque a gente teve o Smoke robô no Mortal Kombat X ali dentro do Triborg. Que era uma das variações dele. Mas o humano também faz muita falta, né, meus amigos. A gente lembra dele no Mortal Kombat 9 ali. Que era um personagem bastante interessante e divertido de jogar. Só que a primeira posição, né. Como muitos de vocês já imaginam. Eu coloquei ali. Porque é uma personagem que, apesar da comunidade de Mortal Kombat ser bem dividida com relação a isso. Alguns falam que ela não precisa voltar. Outros falam que ela precisa sim. Eu acredito que ela seria sim um grande adendo ao Mortal Kombat 11, cara. Que é a nossa querida Milena. Que foi eliminada pela nossa querida Divora aí. Que causou o ódio de muita gente nessa comunidade do Mortal Kombat também. Que detestam a personagem por conta disso. E eu entendo bem essa frustração de vocês. Porque ela eliminou o Scorpion também no Mortal Kombat 11. É complicado. E eu acho que seria bem legal, cara. A gente vê a Milena de volta aí. Eu ainda fico meio com o pé atrás. Porque eles colocaram golpes da personagem para a Kitana. Em uma das variações dela. E a gente lembra que no Mortal Kombat X. Isso aconteceu com a Jade também. Que não apareceu nessa edição do jogo. E a Kitana teve golpes da Jade ali inclusos. A utilização do bastão e tudo mais. Como isso aconteceu com a Milena. Eles podem seguir esse padrão. Mas a Netherrealm pode acabar surpreendendo aí. Quebrando esse padrão. E trazer a personagem para o delírio da galera. Que eu tenho certeza que o pessoal ia curtir bastante. E antes de a gente encerrar, meus amigos. Eu vou mudar minha perspectiva de tela aqui. Para vocês verem a quantidade de votos que tivemos. E a porcentagem de cada uma das opções. E aí está. Nós tivemos 4.100 votos. Foi coisa pra caramba. Eu agradeço imensamente, cara. Que essa participação aqui nessa enquete. Foi excepcional. E com relação às porcentagens de cada um. Nós tivemos aqui o Reptile na quinta posição com 8%. Rain com 11% na quarta. Cyrix e Sector com 16% na terceira posição. Smoke com 26%. E a Grande Milena com 39% aqui na primeira posição, cara. E a gente ainda teve 263 comentários aqui, meus amigos. Foi coisa pra caramba. Muitíssimo obrigado mesmo a todos que participaram. Novamente, cara. Foi muito divertido fazer essa apuração. E trazer esse conteúdo aqui pra vocês. Teremos outras enquêtes aí. Tanto de Mortal Kombat quanto de outras franquias. Eu tô querendo fazer de Resident Evil. Tô querendo fazer de Street Fighter. Entre outros jogos também. Então aguardem. Fiquem ligados na nossa aba comunidade. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like embaixo. Inscrever no canal. E ativar o sininho. Para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se eu dou uma olhada na poupinha esquerda. E direita esse canal de vocês. Até mais. E fomos!